E a comissão processante, portanto, instalada na Câmara de Campinas contra o prefeito Jonas Donizete, ouviu hoje três testemunhas de acusação, ou melhor, de defesa, que foram arroladas pelo chefe do Executivo. O Gustavo Carvalho acompanhou esses trabalhos da CP e tem outras informações. Ele está aqui ao vivo com a gente. Olá, Gustavo, boa noite. Senhora, boa noite a você, exatamente. Há vários depoimentos, três, que de acordo com o Marcelo Silva, que é o vereador de acusação, que pediu a abertura da comissão processante, foram bastante decisivos até para os trabalhos da comissão processante. A gente começa falando do Vanderlei de Almeida, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas, que durante depoimento, ele acabou ressaltando que o prefeito Jonas Donizete não tinha relacionamento próximo com o Fernando Vitor, ex-diretor do Hospital Ouro Verde. E outro ponto também que chamou bastante a atenção no depoimento foi que aquele plano B citado em relações premiadas nunca existiu. Ou se existiu, foi uma criação de Anésio Corajuna, ele que era ex-diretor de prestação de contas da Prefeitura de Campinas, juntamente com representantes da Organização Social Vitale. O plano B ali era uma alternativa que eles buscavam à atuação do Anésio. Eu acho que a gente tem condição de deixar isso muito claro aí, porque não é um plano B do governo. Bom, durante o depoimento de Marcos Pimenta, que é o presidente da Rede Mário Gatti, ele utilizou uma reportagem publicada pelo Metro Jornal, exatamente falando sobre a criação da Rede Mário Gatti. Diz que essa reportagem foi publicada um mês antes da operação do GAECO do Ministério Público, dizendo assim que o prefeito Jonas Donizete, tendo ciência da situação do Hospital Ouro Verde, já pensava em substituir a OES Vitale por um sistema gerido pela própria Prefeitura em uma autarquia, né? A Rede Mário Gatti. Ele ainda ressaltou que vai começar a fazer uma sindicância, uma análise de notas que foram emitidas pela OES Vitale no período em que administrou o hospital, justamente para saber se existiam notas frias, notas com valores muito acima dos praticados no mercado ou ainda notas referentes a serviços que nunca aconteceram. Nós vamos auditar para verificar se realmente houve correção da forma de pagamento dessas notas no formato de reconhecimento de débito. Então já há uma deliberação da diretoria executiva da Rede Mário Gatti, que são nove diretores, que a gente vai passar por uma auditoria, nós vamos contratar uma empresa, uma auditoria externa, para poder fazer a validação dessas notas fiscais. Já durante o depoimento do secretário de Saúde, Cármino de Souza, ele confirmou que foi convocado pelo Ministério Público e que foi avisado por promotores da situação caótica em que vivia a gestão do Hospital Ouro Verde. Ele disse ter entendido que havia problemas com relação à prestação dos serviços no hospital junto à população, mas que em nenhum momento tinha noção que o Ministério Público investigava corrupção no hospital municipal. Ele ainda confirmou que levou esse assunto para o prefeito Jonas Donizete. Se eu fosse alertado que havia um esquema de corrupção com A, B ou C pessoas da secretaria, eu teria tomado alguma medida, mas fui alertado sobre a deterioração funcional do contrato de gestão. O senhor, quando alertado pelos promotores, pelo Ministério Público, o senhor levou conhecimento do prefeito? Sim, sim, sim. Bom, Sena, antes da gente encerrar, o Cármino de Souza ainda falou de Maurício Rosa, comissionado da Secretaria de Saúde, que foi contratado para fazer a parte administrativa da área da saúde de Campinas. O Cármino disse que não conhecia, nunca tinha ouvido falar no Maurício Rosa, mas ele deixou claro que, na verdade, foi uma indicação do secretário de governo e sobrinho do prefeito Jonas Donizete, Michel Abrão Ferreira, e que, quando contratou, não sabia nem que ele era uma pessoa investigada, e também que trabalhou na cidade de Osasco e era investigado por irregularidades naquela prefeitura. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado pelas suas informações.